E depois de três meses, finalmente, terminei de ler o Breathing Lessons, da Anne Tyler. E se é livro para demorar este tempo todo a ler, não. Mas eu já vos vou explicar o porquê de ter demorado tanto tempo a ler este livro. Então, eu comecei a ler, eu escolhi ler o Breathing Lessons, que foi para aquele projeto de ler livros com 29 anos. E o Breathing Lessons foi o livro que ganhou o Pulitzer em 89. Foi a primeira vez que li Anne Tyler e eu já tinha curiosidade em ler alguma coisa da Anne Tyler porque no booktube, especialmente no booktube estrangeiro, só ouvi coisas boas sobre este livro. E por isso mesmo, quando vi que era o livro que tinha ganho o Pulitzer e como havia aquele projeto de ler livros com a nossa idade, da Media Geek, eu achei que era uma excelente oportunidade para experimentar ler Anne Tyler. O Breathing Lessons é basicamente sobre um casal, mas mais a esposa do que o marido. Talvez também um pouco sobre a sua relação, mas os eventos acabam por acontecer ao longo de um dia, apenas. Nós conhecemos a Maggie, Maggie Moran, e o seu marido que é o Ira. A história decorre ao longo do livro, eles saem de manhã de casa e supostamente vão para um funeral do marido da melhor amiga da Maggie. E ao longo do livro nós vamos conhecendo melhor estas personagens, vamos... há muitas reminiscências ao passado, vamos conhecer como é que este casal se conheceu, como é que era a vida da Maggie antes de conhecer o Ira, qual foi a relação que eles se conheceram, por acaso é uma situação bastante caricata, mas não deixa de ser engraçada, como é que eles depois casaram e se mantiveram juntos ao longo destes longos anos, porque eles já são um casal, ainda não idoso, mas que caminham para isso. E aí vemos também os seus filhos, a relação que eles têm com os filhos. Obviamente que não é um livro que tenha... que seja muito rápido. E talvez essa ser uma das razões para eu ter de demorar tanto tempo a ler este livro. Porque, imagina, livros que não são comparáveis, não são comparáveis, mas imaginem um thriller ou um livro de suspense, que nós temos... a cada página há sempre aquela coisa de eu tenho que saber mais, eu quero saber o que é que vai acontecer a seguir. E este livro, eu queria continuar a saber o que é que vai acontecer a seguir, para onde é que estas personagens iam, ou de onde é que elas vinham, no caso de quando fala do passado. Mas não havia aquela... Não havia a urgência de eu tenho que saber isto agora. Eu tenho que saber. Quando me apetecer pegar um livro, eu leio. Para mim este tipo de livros, muitas vezes, são bons quando eu tenho que estar, imaginem, a fazer uma viagem ou tenho que estar em algum sítio à espera de alguma coisa e leio. Porque o que acontece nessas alturas é que... Eu só tenho o livro como entretenimento e por isso mesmo vou lendo de uma maneira compulsiva. Para ser um livro, como eu muitas vezes leio quando estou mais por casa, em que eu faço uma paragem de 10, 15 minutos, que às vezes tornam-se em meio ar, mas não interessa. Mas que posso entrar e sair dos livros, normalmente... Tenho vontade mais de estar nos livros quando têm um ritmo mais acelerado. E... Não acho que isso seja um defeito do livro. É uma questão de preferência na minha maneira de ler, consoante o tempo que tenho. Eu acabei por dar este livro, 4 estrelas. Eu acho que todos nós temos um bocadinho de Maggie. A Maggie é... Daquelas pessoas extremamente otimistas, que está sempre... Não é que seja necessariamente a inventar histórias, mas está sempre a tentar juntar pessoas, a tentar ajudar pessoas, mesmo quando as pessoas não querem ajuda nenhuma, sabe? Ela se acha que aquilo é aquilo que deveria acontecer, ela vai tentar fazer por tudo. Depois mete-se... Em encrencas. E o marido tem uma paciência de santo. Uma paciência de santo com ela. Por acaso, eu gostei bastante da personagem do marido. A segunda parte do livro é só na perspectiva dele, e foi uma das partes que eu gostei mais. Ele é uma pessoa muito... Ligeiramente... Ele é realista, mas ao mesmo tempo é um bocado insatisfeito com a vida, porque ele gostava de ter estudado, de ter ido para a universidade e ser médico. Mas, por razões da vida familiar dele, ele teve que ir trabalhar e desistir de estudar, a seguir ao liceu. E depois, um instante, casou com a Maggie e acabou por ficar sempre onde estava plantado. E não concretizou os sonhos que tinha. Depois é uma pessoa que é muito... É um pouco introvertido. Lá está, há coisas que têm a ver com a maneira como a própria dinâmica familiar que ele tinha em casa. Mas, se quiserem experimentar este livro, insistam na leitura. A primeira parte não é que seja aborrecida, porque nós vamos conhecer a dinâmica entre a Maggie e o Ira. e algumas de alguns dos amigos da Maggie bastante marados. Mas, eu acho que a melhor parte é a parte em que nós conhecemos a perspectiva do Ira e a parte mais final, em que nós conhecemos um dos filhos da Maggie e do Ira, um filho mais velho, que eu agora não me recordo do nome, mas que não interessa, e que conhecemos a neta e a ex-Nora. E nós vamos ver os esquemas que quase inconscientemente a Maggie queria para tentar voltar a unir a Nora e o filho e para ela ver a sua neta e... É um bocadinho... Essa parte é um bocadinho cílio. A Maggie é uma personagem um bocadinho inconsciente, às vezes. Daquelas pessoas que às vezes não têm consciência das suas ações. Ela quer sempre o melhor para os outros, mas às vezes não mede... Fica tão concentrada em fazer que não mede as consequências daquilo que está a fazer. E realmente gostei. Eu não costumo ler muitos livros. Talvez também o ter demorado mais tempo a ler também tenha a ver com isso. Eu não costumo ler livros que tenham tanto desenvolvimento de personagens versus mais ação na história. Normalmente é o contrário. Eu costumo ler livros que tenham mais ação na história. Não quer dizer que não haja desenvolvimento das personagens, mas a ação é superior. E também normalmente são os tipos de livros que eu à partida escolho. Mas tem sido interessante experimentar esta outra maneira de escrever histórias e de contar histórias mais centrado nas personagens. estamos a espreitar um pouco para o que é a vida destas personagens durante um período de tempo. Neste caso, um dia. Mas ao mesmo tempo também estamos a conhecer muito do passado destas personagens. Gostei. Não é o tipo de literatura que eu costumo ler. Se estou interessada em ler mais Anne Tyler, sem dúvida. Se já leram alguma coisa da Anne Tyler, recomendam-me algum livro dela? Eu realmente fiquei interessada em ler mais coisas dela. Se é o melhor livro dela, não faço a mínima ideia. Se foi uma boa escolha para o Pulitzer de ficção, também não faço a mínima ideia. Eu não costumo ler muitos livros de prémios literários. É assim uma novidade nas minhas leituras. Mas também acho que está sendo interessante ver o que é que tem sido premiado nos últimos anos. Neste caso, este foi há 29 anos, mas eu sei que tenho aí outros livros que devo ler brevemente, que também ganharam alguns prémios e que são um bocadinho mais recentes. Mas têm sido interessantes. Aumentar, assim, coisas novas. Lá está. Se tiverem lido alguma coisa da Anne Tyler ou se conhecerem algum outro livro que tenha ganho o Pulitzer, digam-me nos comentários. Já leram este livro? Ficaram interessados? É um livro que eu também não posso falar muito mais porque eu acho que depois começa a entrar no reino dos spoilers. Por hoje é tudo e até ao próximo vídeo.